S.O.S, o barco está afundando Me acham doido, mas não olham meu lado Em minha volta cercam como agudres Querem me quebrar, tirar minhas cores Me levanta, eu direi você Vem pra deixar tudo ok Ok, ok Nós dois somos iguais Você me tira a dor tão bem, tão bem, tão bem Não deixe que eu me torne um demônio E agora eu me sinto infectado Por algo que me arrasta pro outro lado Me ajude, pois já quase não aguento Eu te procuro aqui nesse momento Me levanta, eu direi você Vem pra deixar tudo ok Ok, ok Nós dois somos iguais Você me tira a dor tão bem, tão bem, tão bem Não deixe que eu me torne um demônio Vem me levar pra além do muro E foi até um lugar seguro E pela sua cura anseio Pra não virar o Kyo Deiur O Kyo Deiur Me levanta, eu direi você Vem pra deixar tudo ok Nós dois somos iguais Você me tira a dor tão bem Vem pra deixar tudo ok Vem pra deixar tudo ok Ok, ok Ok, ok, ok Nós dois somos iguais Você me tira a dor tão bem, tão bem, tão bem Vem, tão bem, tão bem, tão bem Vem pra deixar tudo ok Não deixe que eu me torne um demônio E me levanta, eu direi você Vem pra deixar tudo ok Ok, ok Vem pra deixar tudo 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 ok Então vem, então vem, então vem Demônio Não deixe que eu me torne um demônio Ei, se gostou dessa música, dá o teu like! Música Ela acorda, não há controle Se escondendo em mim, no meu corpo é nada em ti Porque ninguém vem me salvar do que eu me tornei Está dentro de mim, debaixo da pele Eu te confesso que eu me sinto um monstro Odeio que virei, um pesadelo eu sei Eu te confesso que eu me sinto um monstro Eu, eu me sinto um monstro Eu, eu me sinto um monstro Esse segredo em mim, já viei escondi O ente ao lei, mas não tem o controle Porque se ele sair, vai me rasgar, me destruir Porque ninguém vem me salvar do que eu me tornei Está dentro de mim, debaixo da pele Eu te confesso que eu me sinto um monstro Odeio que virei, um pesadelo eu sei Eu te confesso que eu me sinto um monstro Está dentro de mim, debaixo da pele Eu te confesso que eu me sinto um monstro Eu, eu me sinto um monstro Eu, eu me sinto um monstro Seus dentes são brutais Vive na escuridão Não me deixa escapar, quer minha alma e coração Ninguém me ouviu gritar É um sonho, será? Ou talvez esteja em mim O que eu me sinto um monstro Está dentro de mim, debaixo da pele Eu te confesso que eu me sinto um monstro Odeio que virei, um pesadelo eu sei Eu te confesso que eu me sinto um monstro Está dentro de mim, debaixo da pele Eu te confesso que eu me sinto um monstro Não me controlo mais, é insano demais Eu te confesso que eu me sinto um monstro Eu, 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 eu me sinto um monstro Me tem medo, me sinto, me sinto Eles pensam que eu sou louco Mas eles não sabem o que eu me Eles estão ao redor de mim Circulando como vulturas Eles want to break me and wash away my colors Wash away my colors Take me high and I'll sing Oh, you make everything okay Okay, okay, okay Okay, okay, okay We are one and the same Oh, you take all of the pain away Away, away, away Save me if I become my demons I cannot stop this sickness taking over It takes control and drags me into nowhere I need your help I can't fight this forever I know you're watching I can feel you out there Take me high and I'll sing Oh, you make everything okay Okay, okay, okay Okay, okay, okay We are one and the same Oh, you take all of the pain away Away, 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 away Save me if I become my demons Take me over my walls below Fight forever, don't let me go Oh, I need a savior To heal my pain Will I become my worst enemy The enemy The enemy The enemy O-oh, I need a hero Pull my hand Take me high and I'll sing Take me low and I'll sing Oh, you don't sing Take me high and I'll sing I'll sing Just be low and I'll sing You make everything okay We are one and the same You take all of the pain away Take me high and I'll sing You make everything okay Okay, okay, okay We are one and the same You take all of the pain away Save me if I become my demon Take me high and I'll sing You make everything okay Okay, okay, okay My demon We are one and the same You take all of the pain away My demons Save me if I become my demons They think I'm crazy But they don't know the feeling They're all around me Circling like vultures They wanna break me And wash away my colors Wash away my colors Take me high and I'll sing Oh, you make everything okay Okay, okay, okay Okay, okay, okay We are one and the same Oh, you take all of the pain away Away, 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 away Away, away, away Away, away, away Save me if I become my demons I cannot stop this sickness taking over It takes control It takes control and drags me into nowhere I need your help I can't fight this forever I know you're watching I can feel you out there Take me high and I'll sing Oh, you make everything okay Okay, okay, okay We are one and the same Oh, you take all of the pain away Away, away, away Away, away, away Save me if I become my demons Take me over My walls below Fight forever Don't let me go I need a savior To heal my pain Will I become my worst enemy? The enemy Take me high and I'll sing You make everything okay We are one and the same You take all of the pain away Away, 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 away Take me high and I'll sing Oh, you make everything okay Okay, okay, okay We are one and the same Oh, you take all of the pain away Away, away, away Away, away, away Save me if I become my demons Save me if I become my demons Take me high and I'll sing Oh, you make everything okay Take me high and I'll sing Oh, you make everything okay Okay, okay, okay Okay, okay, okay We are one and the same We are one and the same Oh, you take all of the pain away Away, 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 away Away, away, away Away, away, away My demons Save me if I become my demons S.O.S. O barco está afundando Me acham doido, mas não olham meu lado Em minha volta cercam como agotes Querem me quebrar, tirar minhas cores Tira minhas cores Me levanta, eu direi você Vem pra deixar tudo ok Okay, okay Okay, okay, okay Nós dois somos iguais Você me tira a dor tão bem Tão bem, tão bem, tão bem Tão bem, tão bem, tão bem Não deixe que eu me torne um demônio E agora eu me sinto infectado Por algo que me arrasta pro outro lado Me ajude, pois já quase não aguento Eu te procuro Me torne um demônio Vem me levar pra além do muro Vou até um lugar Não deixe que eu me torne um demônio